Oi, por favor, eu queria falar com o Otávio. O Sr. Otávio não tá, ele sofreu um acidente grave e tá no hospital. Nesta terça, nove e meia da noite. Você vai precisar ser forte agora, Rebeca. Fala a verdade, ele vai melhorar? E Regina tá disposta a ir até o último recurso. Não andou se meter onde não deve. Cúmplices de um resgate.